Olá, seja muito bem-vindo a mais um estudo de finais. Meu nome é Renan Araújo e esse final tem por título Triangulação. Finais de peões requerem muita, muita precisão. Afim de alcançar a vitória e fazer valer a sua vantagem material, as brancas gostariam, e muito, de tentar conseguir essa mesma posição, só que sendo a vez das negras. Preste muita atenção a essa posição, sendo a vez das negras. Porém, nesse caso, as brancas têm um movimento. Que lance elas devem fazer? Olha só, vamos supor que seguisse aqui o lance ReF4, por exemplo. Esse é um lance incorreto. Por quê? Porque as negras seguiriam com rei H5. Aqui elas têm duas posições agora. Elas podem jogar ou rei E4 ou rei E3. Se algo do tipo rei E4, rei G5, conseguindo essa configuração aqui, vai para o empate. As brancas não conseguem fazer muito progresso. Por quê? Porque esse peão aqui vai acabar caindo, caso o rei das brancas se movimente. Esse daqui também, talvez, acabe não fazendo tanto progresso por ser um peão de torre. Então, essa é uma posição de empate. Se algo do tipo rei E3, nesse caso, pode ser que rei H4, indo atrás do peão, porque o rei branco demora muito tempo correndo atrás desse, contornando o caminho para conseguir chegar nesse peão. Depois que o rei tomasse, por exemplo, algo do tipo rei D5, rei G4, atacar com o peão. E agora aqui, as brancas têm que ter cuidado. Elas não podem jogar o lance rei E6. Por quê? Porque aí o rei negro entraria aqui na casa G5. Isso seria ruim. Configuraria uma posição de vantagem, inclusive agora, para as negras. Por quê? Porque se o rei branco vier para cá e o rei negro depois encostar aqui, as brancas vão ter que sair do cuidado do seu peão e as negras vão acabar vencendo o jogo. Então, nesse caso, para conseguir o empate, as brancas teriam que jogar rei E4. E aí, depois que seguisse rei G5, por exemplo, rei E3, rei toma o peão em F5, rei F3, configurando uma oposição, pegando a oposição, e, de fato, indo para o empate. Voltando aqui, a gente analisou com rei F4. Se é o tipo rei F3, dizendo assim, vou tentar contornar aqui para conseguir chegar nesse peão. Você percebe que a tentativa das brancas é sempre nesse intuito de contornar e chegar nesse peão aqui. Algo tipo rei H5. Depois, rei E4, rei G5. Mais uma vez, a gente chega naquela mesma posição de empate, onde as brancas teriam que, inclusive, ter que voltar o seu rei para conseguir pegar a oposição, como a gente viu antes. Então, a gente viu que rei F3 também é um lance que leva ao empate. Elas poderiam tentar algo do tipo H4, avançando o seu peão. Aqui, as negras recorreriam o seu rei para rei G7. Depois, jogam o tipo rei F3, rei H6, rei E4, tentando contornar para ir atrás do peão. Rei H5, rei D5, contornando. Rei toma o peão em H4. Aqui, elas não podem, de novo, jogar o rei aqui, porque a gente chegaria naquela mesma posição como a gente viu antes. Então, elas teriam que jogar rei E4. E, de novo, o rei negro viria para G5. E, novamente, elas teriam que jogar aqui para conseguir o empate através de segurando a oposição. Ok, mas então qual é o lance correto? Bom, até por eliminação, o lance correto tem que ser rei H4. Ok, as brancas vão triangular através dessas três casas. Fazer alguns movimentos aqui, repetir alguns movimentos, ok? Meio que dar uma enganada, assim, digamos, no rei negro ao longo dessas três casas para que consiga chegar nessa mesma posição aqui de antes, só que agora com o lance das negras. E é isso que vai acontecer depois de rei H4, por exemplo. Raiz negras tem que jogar rei G7. Depois, ó, rei G3, segurando essa oposição através de distância com três casas de diferença e reis diferentes um do outro. E aí, depois de jogar o tempo rei H6, você percebe que, pronto, quando o rei volta para a casa que ele estava, uma vez que ele não tem tanta... tanta casa para se movimentar, a não ser essas duas, e aí seguiria, então, rei G4. As brancas completam a sua triangulação. Ruim seria, agora, rei F4, porque aí seguiria rei H5 e as brancas permitiriam que o rei negro conseguisse entrar aqui no seu campo, permitindo ir atrás desse peãozinho aqui. Portanto, rei G4, o lance correto a se fazer. Depois disso, vemos rei G7. E agora sim, é que dá para começar a contornar aqui, porque o rei está bem mais distante desse peão. Agora sim, ele vai para o contorno, rei F3. Depois, eu tenho o tempo rei H6, descendo novamente. Muito cuidado para não cair no erro de jogar aqui na casa E4. Evita essa casa E4, porque como a gente viu, se jogar rei E4, tem rei G5 com empate. Então, essa casa E4 é fatal, a gente não quer ir por ela. Vamos para rei E3, sem problema nenhum. Rei H5, você percebe que o rei, ele meio que está um pouco atrasado agora. Depois eu tenho o rei D4. Aqui, as negras têm várias, têm duas possibilidades. Por exemplo, se elas jogarem rei H4, essa é uma variante, não seguiu na partida, nem disse qual era a partida, a partida é Katzkin, derrita em 2379, contra Martin Kravitsky, derrita em 2448, jogada no Campeonato Masculino da Ucrânia, no ano de 2007. Em maio de 2007. Roman Katzkin contra Martin Kravitsky. E aí, esse não seguiu na partida, aqui depois de rei H4, rei D5 contornando, seguiria isso, rei G5, por exemplo, atacando o peão, você só vem para rei E6, e as brancas conseguem partir para a vitória, mas na partida não seguiu rei E4, seguiu rei G5, já atacando o peão totalmente. E aí, depois de rei G5, as brancas vencem, agora com rei E4. Você percebe que essa posição antes, se fosse lance das brancas, nesse caso, seria ruim para as brancas. Era posição de empate, só que agora, eu não sei se você lembra, o lance, a gente triangulou e tal, e deu o lance para as negras, então, nesse caso, essa posição acaba sendo vencedora para as brancas, só pelo fato de que é lance das negras, nesse caso. E aí, elas são obrigadas a jogar rei E4, ok? Perdão, rei H4, muito perdão, e aí, depois de rei D5, rei toma o peão em H3, rei E6, rei G4, rei toma em F6, já era, sem chance para as negras. Bom, então, meu, muito obrigado por você ter assistido esse vídeo, eu agradeço demais sua presença aqui, espero que tenha sido proveitoso para você mais esse estudo de finais, finais de peões sempre bastante complicados. Curte e compartilhe aqui embaixo, claro, não deixe de comentar, nem de se inscrever para conseguir as novidades. Forte abraço!